Conheça agora a Arciprem, empresa sediada em Leme. A empresa é familiar. Surgiu em 2001, quando o senhor José Luiz Faldoni resolveu que queria fazer algo que pudesse colocar, literalmente, a mão na massa. E por que não, uma churrasqueira. Com a ideia em mente, mãos à obra. Em um pequeno espaço, montou o primeiro modelo, que não foi dos melhores. Como ele gosta de brincar, foi num erro de cálculo que o modelo quase perfeito surgiu. E foi para o mercado com acabamento superficial natural. A paixão e apego aos detalhes colocou a Arciprem em destaque no mercado. Novos produtos surgiram e, entre eles, o aplique frontal. Produto patenteado e que gerou um crescimento de 70% no volume do faturamento anual da empresa por quatro anos consecutivos. Isso que alavancou as nossas vendas e o faturamento foi meio que exponencial nos quatro anos seguintes ao desenvolvimento dessa mesa. A empresa, com mais de 16 anos no mercado, com modelos patenteados e a única a desenvolver placas refratárias para a utilização própria, mantém um rigoroso controle de processos com acompanhamento técnico e utilização de matéria-prima de alta tecnologia, o que garante a qualidade dos produtos. Hoje a gente está com uma equipe especializada, principalmente na parte de desenvolvimento de produto e processo. Estamos investindo em tecnologia de concreto e no processo. Em 2017, a empresa reestruturou a marca e criou a Arciprem Gourmet, aumentando o portfólio de produtos e passando a oferecer pisos e revestimentos cimentícios 3D com tecnologia de ponta. Entrando nessa linha de produtos já, então por isso que veio da Arciprem para a Arciprem Gourmet. Então o cliente vai lá, ele vai ter a nossa churrasqueira, o nosso fogão, ele vai ter o nosso piso na casa dele, ele vai ter um revestimento de balcão, ele pode ter um revestimento na parede. Então a gente quer compor todo esse ambiente. Sabe o senhor José Luiz que mencionei no início da matéria? Então, ele continua na empresa, mas apoiando os três filhos na gestão dos negócios e dos funcionários, que compõem o time da Arciprem Gourmet. Esses profissionais estão divididos na produção, administração, vendas, desenvolvimento, marketing e publicidade. E o Júlio, o engenheiro civil, que teve um papel fundamental na redução dos recursos naturais da empresa. Quando eu cheguei aqui na empresa, a preocupação da empresa já era nessa utilização dessas tecnologias do concreto disponíveis para desenvolver os produtos deles. Já é algo que já existia na empresa. O trabalho acabou sendo até mais fácil. Com a nova versão, a churrasqueira continua sendo o carro-chefe das vendas, mas a linha de produtos aumentou. São todos os acessórios para churrasqueiras, forno e fogão a lenha, pisos garden e revestimentos oferecidos para 108 cidades do Brasil, atendendo importantes redes associativistas do estado de São Paulo. Se o cliente tiver algum gosto, alguma necessidade, o nosso plano é que ele passe isso para a gente e nós vamos começar a desenvolver o que ele tem em mente com essa tecnologia.